O que vai enfrentar a inconstitucional? Só os papelados, só os maloqueiros! Que Deus abençoe Lula em todas as guerradas! Se a vida não cantara, pequena essa negra joia rara, a linda guerreira comandava a mulherada. Mas no Brasil, quem sabe canta? Essa vai para todos os guerreiros! Eu sou a fábula da paz, um abraço a família racional, só que eu venho com meus amigos, de nada não é quebrada, tá aí, pedindo a bênção pra todos os homens, o tempo em gosto, pra vencer, isso é trabalhar, já que ilumine o seu dia a dia, ó, já ilumine o fundo.